Bom, a gente vai testar o regressante aqui. Normalmente eu deveria usar a granada geleira, mas como a gente não confia em youtuber, ou seja, não confia em mim, às vezes confia, tá? Calma. A gente não usa isso aqui, pra já. Talvez coloque. Mas aqui é tudo que eu tô usando. Confinamento, correntes, fragmentos, condução, arantecer e atirador. Ah, atirador mesmo. Estilhaçante e o toque do inverno. Tá, você confia? Não, não confia não. E vou usar a bactis também. Bom, galera, antes de continuar aqui o vídeo, eu só queria passar aqui rapidão pra vocês e perguntar pra você. Você já quis melhorar no Crisol? Você quer melhorar no Crisol? Quer fazer cada vez mais partidas melhores no Crisol? Então, para os membros premium aqui do canal, você tem muitos, muitos vídeos de dicas que estão disponíveis caso você vire membro premium aqui do canal, tá? Membro é basicamente um sub da Twitch, imagina assim. É algo pago, tá? Então não é de graça. Mas você tem o botão de membro perto do botão de se inscrever e você tem o link aqui na descrição também, caso você queira. Para os membros premium, você tem mais de 20 canais de texto lá no Discord pra te ajudar a melhorar com muitas, muitas dicas, tá? Aqui no YouTube, assim que você vira membro premium, você tem mais de 40 vídeos que estão disponíveis para vocês com muitas dicas. Cara, tem umas séries muito legais lá dentro, tá? Que eu posto toda semana pra eles. Toda semana tem um a dois vídeos disponíveis para os membros premium. Caso você queira review de gameplay, você não precisa ser membro premium. Membro gold, você já terá review de gameplay. Caso você queira, né? Obviamente, só review de gameplay. Caso você queira os canais de texto e os vídeos disponíveis pra você, você tem que ser membro premium. Além disso, você também tem com a da comunidade. Isso também fica disponível no gold, tá? Então, no gold, você tem com a da comunidade e você tem também review de gameplay. No premium, você tem com a da comunidade, review de gameplay, dicas no Discord e também vídeos disponíveis pra vocês, tá? Muitos vídeos, muitas séries. Cara, teve um cara que melhorou muito aplicando tudo que eu falei pra ele. As reviews de gameplay que foi pra ele, né? Algumas dicas que foi pra ele. Tanto vendo as séries que eu postei aqui pra eles também. Então, cara, ele melhorou bastante. Eu não tô falando isso pra você assinar e ficar louco pra melhorar no Crisol. Mas realmente vai te ajudar a melhorar no Crisol. Caso você implemente as coisas que eu falo lá dentro dos canais de texto e também dos vídeos aqui das séries, no caso. Então, novamente, membro premium. Caso você assine, automaticamente serão liberados os vídeos pra vocês. E caso vocês queiram os canais de texto lá no Discord, linka teu Discord com o YouTube nas configurações. E entra no Discord do canal que está aqui na descrição. O link também, tá? Então, bem fácil aqui. Caso você vire membro básico, gold ou premium, qualquer um dos três que vai estar me ajudando a manter o canal. Eu agradeço bastante por isso. Eu vou ficar com o tiro. Tá, a gente tira aqui, ali. Volte imediatamente. Volte aqui. Você tá indo. Eu fui enganado com os fragmentos, por quê? Volte. Olha isso, velho. Como é que eu vou testar? Mas eu vi quase. Se eu não pego os negócios que eu virem. Olha, os perks, velho. Abulga-se. Carrega, carrega. Foda. Foda. Uepa. A gente é muito caracterizado pra pegá-la. Porra, é essa vez dos filhos. Foda. Esse mergulho é muito bom, velho. Esse mergulho é muito bom, velho. Esse mergulho é muito nesse. Não, não, não. Ahá. A gente tá se foda. Não, tímido. O que eu tô fazendo, velho? Sef. Posso afirar o outro lado do mapa, velho. Meu Deus. Ô, meu Deus. Foda. Ah, peraí. Ué, foda. Deixa eu ver o cara depois. Pronto. Não, de novo, velho. Venga. Ó. Ai, foda, velho. Arco. Cara, é uma imbecilidade o arco, velho. É de outro nível. O cara me dá um tiro. E deixa Um tiro. É isso aí. Dá o corpo a corpo, mano. Não. Eu não quero rever, velho. Eu quero rever, não quero... Pimba. Ahá. Olha o seu especial. Em busca de... De missão de... Sei lá, velho. 007. Hã? Caralho. Vou chegar. Peraí. Pimba. Peraí, 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 peraí. Pimba. Pimba. Pau, pau. Zral. Vai matar todo mundo. Caralho. Eu tinha o molho agora, velho. Ih, mano. Tipo... Joga o videogame. Pode ir. Peraí. Hã? E se dentro do... Trinta milhão de anos depois, velho? Não tinha medalhas? Porra. E, Marcio, de boa? Não. Porra. O que eu comi atualmente, velho? Meu amigo. Inigualável. Deu? Céu, louco, mano. É, velho. Eu te machuquei. Ih, Antônio, de boa? Não. Fudeu. Peraí, eu tô em suja. Não. O cara... O cara... O cara fez uma merda e me matou por causa do que eu dei esquiva pensando que iria acertar o Super. What the fuck? Curtiu o MW3? Sim, sim, pra caralho. Estou esperando o Warzone 2. Ou metade das pessoas que jogaram Warzone... Warzone 2 não. 3. Eu joguei o 2 hoje, velho. Eu ia falar o que eu queria fazer. Sim, era jogar mais. Se você tivesse perguntado. Eu tinha uma pegada, não é? Isso é o foro. Não. Eu já tinha. Já tinha. Já tinha. é e aí e coitado cara ver o cara literalmente o povo da espalda e pode te levar você em loucura que seria essa loucura meu amigo Como assim? Acho que Consegui gravar da Stasi Por já Deu pra um vídeo Tchau